O que é que estamos aqui, tá legal? Butucatu Vamos fazer um negócio ali, ó Vai, vai Tá trabalhando, só A Assembleia de Deus, lá Um aviso, um agrandando Um aviso, tá legal 10 e 7 A condomínio Antes o que? Nada tinha gelinho Muito, hein? Olha aquilo, corre, que bonito, ó Bonito, hein? Butucatu Ah, não, o Luiz Arthur é Bauru, né? Ah, é Bauru, é Olha que aviha bonita Olha que aviha bonita Que linda, né? Sim Que linda Acho que é a cedreira Que linda faz capi cedreira Deve ser Bacana, né? Que linda Bacana, né? O, a pila, a pila Cinha do Pai O, a pila Cinha do Pai O, a pila Cinha do Pai Cinha do Pai Cinha do MEN, não tem gente cidade Onde está a rodoviária? Onde está a rodoviária? A rodoviária Onde está a rodoviária Do outro lado Não, não do quanto foi Onde está a rodoviária Não está aí no celular Rodoviária de Botucatu Ela é sempre né É, agora é Olha a rodoviária ali Legal É um rio É um rio Só que está a estação Esgoto Janelão Olha a plantão novinha agora Ribeiro Riozinho passa ali Olha o riozinho Cupim A terra que é ruim é Olha Olha Agora vai gravar em mar de prédio Só não adianta mais gravar mais Não adianta não Olha o quanto tem Estrada Meu Deus Que monte Que chão Deve ser uma firma de caida De carro